Melody O problema agora come na minha mão Arrumou bem, eu abro o coração Malvada não tem cara de anjo Errou meu foi brisa em querer Se bater saudade vai ser bye bye pra você Malvada não tem cara de anjo Errou meu foi brisa em querer Se bater saudade vai ser bye bye pra você Melody Melody Tu se amarrar nos cria de reflexo Mas faz mó pose pra se controlar Eu não vou mais cair nesse teu jogo Tu finge que me odeia mas não para de ligar Pensou que eu ia ficar boba apaixonada Mas você que caiu na minha lábia Despreparada pro problema agora come na minha mão Arrumou bem, eu abro o coração Malvada não tem cara de anjo Errou meu foi brisa em querer Se bater saudade vai ser bye bye pra você Malvada não tem cara de anjo Errou meu foi brisa em querer Se bater saudade vai ser bye bye pra você Melody 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 E agora não para de ligar